Será que alguém explica a nossa relação? Um caso indefinido, mas rola paixão Adoro esse perigo, mexe demais comigo Mas não te tenho em minhas mãos Se você quiser Podemos ser um caso indefinido ou nada mais Apenas bons amigos, namorar, casar, ter filhos Passar a vida inteira juntos E vai saber se um dia seremos nós Nenhum beijo pra calar nossa voz Um minuto, uma hora, não importa o tempo Se estamos sóis Se você quiser A gente casa ou namora A gente fica ou enrola O que eu mais quero é que você me queira Se você quiser A gente casa ou namora A gente fica ou enrola O que eu mais quero é que você me queira Por um momento ou pra vida inteira E vai saber se um dia seremos nós Nenhum beijo Nenhum beijo pra calar nossa voz Um minuto, uma hora, não importa o tempo Se estamos sóis Se você quiser A gente casa ou namora A gente fica ou enrola O que eu mais quero é que você me queira Se você quiser A gente casa ou enrola A gente fica ou enrola O que eu mais quero é que você me queira Se você quiser A gente casa ou namora A gente fica ou enrola O que eu mais quero é que você me queira Se você quiser A gente fica ou enrola A gente fica ou enrola A gente fica ou enrola O que eu mais quero é que você me queira Por um momento ou pra vida inteira A gente fica ou enrola A gente fica ou enrola A gente fica ou enrola A gente fica ou enrola